Se impressionaram com o progresso dos menino É só moleque bravo e as letras tá voindo Lancei uma GS preta e azul marinho E nós tamo enjoado, trajado de pano gringo Nem sempre foi assim moleque de periferia Voltando da escola era enquadro na esquina Mas nunca se envolvendo, trajado de trabalhador Na rua com os meninos, se achava um jogador Canetando várias tretas, eu segui evoluindo Isso me permitiu abrir então novos caminhos Ainda não lancei a GS azul marinho Mas canto almejando, se Deus quiser taça na reina É mais um sonho de pivete que vai se realizar Eu com os vidro lacrado dentro da GLA Os bico indignado, tudo vão se perguntar O menor tá no corre, olha que é maravilhoso Aí cês vão lembrar, de quando eu tava lá Pedindo nos meus vídeos pra algum deles comentar Mas não botavam fede, diziam que não ia chegar Onde não chegou, segura mais essa letra Rura mais essa letra Se impressionaram com o progresso dos meninos É só moleque bravo e as letra tá fluindo Lancei uma GS preta e azul marinho E nós tamo enjoado, trajado de pano gringo Nem sempre foi assim moleque de periferia Voltando da escola era enquadro na esquina Mas nunca se envolvendo, achado de trabalhador Na rua com os meninos, achava um jogador Canetando várias tretas, eu segui evoluindo Isso me permitiu abrir então novos caminhos Ainda não lancei a GS, azul marinho Mas canto almejando, se Deus quiser taça na reina É mais um sonho de pivete que vai se realizar Eu com os vidro lacrado dentro da GLA Os bico indignado, tudo vão se perguntar O meu anota no corre, olha que ela vai virar Aí cês vão lembrar, de quando eu tava lá Pedindo nos meus vídeos pra algum deles comentar Mas não botavam fede, diziam que não ia chegar Onde não chegou, segura mais essa letra Rura mais essa letra E demais que segue bom, ta nesse pique Onde não chegou, olha que ela vai virar